E por falar em Emanuel Pereira, ele tá lá na Marechal Castelo Branco, aquilo mais cedo, teve o registro de um acidente grave. Ué Emanuel, você tá ao vivo aqui pra gente? Quais os detalhes? O corpo já foi recolhido? Teve realmente essa vítima que morreu aí nessa avenida, na Marechal Castelo Branco, bastante movimentada? O que você tem de informações pra gente? Bom dia, Tracy, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Balanço Geral Manhã. Infelizmente, mais uma fatalidade no trânsito de Teresina. Logo na manhã de hoje, quinta-feira, 13 de junho, aconteceu um atropelamento na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à Assembleia Legislativa do Piauí. Foi exatamente neste ponto. A gente até consegue ver ali de forma superficial as marcas de sangue, porque um homem não identificado foi atropelado. Segundo a polícia militar que acompanhou essa ocorrência, que atendeu essa ocorrência, na verdade, o homem provavelmente estava sentado ou deitado na avenida. O motorista que atropelou esse homem alegou que não viu o homem deitado ou sentado aqui na pista e disse que só ouviu o barulho. E quando ele foi verificar o que tinha acontecido, o corpo já estava no chão, sem vida, infelizmente. O SAMU foi acionado também para atender a ocorrência e o IML já removeu o corpo do local. A polícia vai seguir investigando o caso. A gente também aproveita, Tracy, para fazer um alerta a você pedestre, a você motorista, que está trafegando pelas ruas e avenidas de Teresina nesses horários de grande movimentação. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Cipriano Alves, mostrar mais uma vez o fluxo de veículos. Como vocês podem ver, está muito intenso e a gente faz esse alerta para que os pedestres sempre tomem cuidado ao atravessar as ruas e avenidas, atravessem na faixa e também aos motoristas, para que tenham mais cuidado e possam sempre ter essa atenção no trânsito e evitar acidentes fatais como esse. Por enquanto, Tracy, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Oi, Emanuel, muito grata pelos detalhes. Você se disponibilizou a ir até o local, saber mais detalhes a respeito desse acidente que marcou já o início dessa quinta-feira. Você sabe que você sempre tem prioridade aqui dentro do nosso programa. Você ajuda a fazer o Balanço Geral Manhã. Obrigada pelo profissionalismo e pelas informações. Está aí, gente, Emanuel Pereira com os detalhes a respeito desse registro de um acidente grave lá na Avenida Marechal Castelo Branco. Logo mais cedo, viu? Foi mais cedo. A polícia já fez aí a remoção desse corpo. E a informação é essa, o atropelamento de uma pessoa que estava deitada na pista, deitada ou sentada na pista. O motorista não viu, né? Saiu na sua rotina, jamais, talvez, imaginou, não prestou atenção, tinha uma pessoa lá deitada ou sentada no meio da pista. Está aí a informação. É claro que ao longo do dia mais detalhes a respeito dessa identificação, dessa vítima, também o motorista, né? Que ainda não foi identificado também. Está aí as informações para você.